A chegada à 44ª edição da Rampa da Penha Paisagem Protegida, a 2ª prova da temporada 2023 do Campeonato Portugal de Montanha JC Group, António Rodrigues tinha a perfeita noção de que estava entre os candidatos ao pódio absoluto e ainda a ser um dos protagonistas da Refrega pela Triunfa Geral na prova organizada pelo Demo Porto. O piloto do Silvercar F-10 que defende as cores da NJ Racing Luzimed e é preparado pela FR Power vinha de um terceiro lugar em Murcia e queria dar continuidade a esse 2º arranque de época. Para a Bala do Douro, o traçado da Penha apresentava-se como uma espécie de nemesis que tinha de enfrentar para exorcizar alguns fantasmas do passado e fê-lo com garra, talento e capacidade para disputar taco-a-taque a vitória garantindo o 2º pódio absoluto consecutivo da temporada mas não sem alguns incidentes pelo meio. Pronto, o resumo foi isso. Ontem, como as condições não eram muito boas, acabamos quase a andar só com o pericolandário, não deu para experimentar muitas coisas do carro e ver como é que ele podia evoluir. Hoje já tentamos mais, começamos a ver, mudar algumas coisas para tentar ter mais frente no carro e sim, fomos tentando melhorar. Um arranque menos conseguido não nos deixou de ficar mais perto dos adversários e agora na final também tentamos um bocadinho mais mas ainda houve ali um precalço pelo caminho mas que pronto, escorra tudo bem e que ainda conseguimos chegar ao fim e até fazer um bom tempo. Está a tentar melhorar, estamos a tentar fazer as coisas mais concentradas e o carro também está a responder, portanto não temos tido tantos problemas como tivemos no ano passado. Também mudamos algumas coisas no carro e por isso estão novas, mais fiáveis e assim as coisas estão a correr muito melhor. Duas provas, dois pódios, melhorias significativas em relação ao que tinha sucedido em 2022. António Rodrigues está cada vez mais rápido e seguro com o protótipo Navarro e agora prepara-se para enfrentar a rampa PQPR-AB onde a Bala de Douro será claramente candidato à vitória.